Oi pessoal, bora lá fazer uma pipoca doce? Eu já fiz vermelha, rosa e hoje eu vou fazer a verde. Bora lá para os ingredientes? Nós vamos precisar de uma panela grande, aí nós vamos acrescentar uma colher de óleo, meia xícara de açúcar, meia xícara de milho de pipoca, um quarto de xícara de água, uma colher de leite, opa, de coco e uma essência, ó, verde, que nós vamos fazer a pipoca verde, uma colherzinha de chá de corante verde. Gente, essa pipoca fica maravilhosa! Nós vamos aumentar o fogo, ligar o fogo, fogo alto, vamos ficar mexendo até dissolver o açúcar, para a gente começar a ver a pipoca estourar. Quando começar a estourar, a gente vai tampar a panela e dar uma sacudida, uma mexidinha. Essa pipoca, ela demora um pouquinho, porque tem que esperar a água evaporar. Mas assim, com a paciência, o resultado é maravilhoso. Daqui a pouco já vai começar a estourar a pipoca e a gente vai tampar a panela. Ó, pessoal, já começou a estourar a nossa pipoca. Olha que lindo! A gente vai fechar a panela, abaixar o fogo e dar uma sacudidinha para ela não queimar. Quem disse que não dá para a gente fazer a pipoca sem a pipoqueira? Nossa pipoca já está pronta. Eu já tinha feito ela com corante vermelho, rosa, e hoje o amor da minha vida, o meu neto pediu para mim fazer a pipoca verde. Isso aqui é a pipoca verde. Olha que linda, crocante. Chega mais um pouquinho aí. Olha, ó, ela fica inteira, ó. Dá uma esperar esfriar um pouquinho. Olha, gente, que maravilha que fica isso! Bora lá fazer essa pipoca? Se você gostou, comente aí nos comentários, dá um joinha, se inscreva no meu canal, compartilha com seus amigos para que eles façam essa pipoca deliciosa, crocante, ó. Olha o barulhinho. Bora lá? Corre lá fazer! Tchau, 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 tchau.